Maurício de Souza fala sobre os 60 anos de Mônica, personagem marcante das histórias em quadrinhos e reverenciada por diversos públicos. Criador de centenas de personagens, Maurício de Souza segue ativo e criativo, sempre atento a novas histórias. Traços que contam histórias há mais de 60 anos. Uma personagem conhecida por várias gerações. Criada pelo cartunista e desenhista Maurício de Souza, Mônica é sinônimo de felicidade no imaginário brasileiro. Após seis décadas, a sensação do criador de Turma da Mônica é de dever cumprido. Meu sentimento é de satisfação, é de dever cumprido. E não vamos parar por aqui. Criei a Mônica, criei outros personagens, mas a Mônica vem com tudo ainda, nesses anos todos. E o que me deixa tranquilo é que a criatividade não feneceu. Eu continuo com vontade de atravessar a noite trabalhando, criando alguma coisa, inventando alguma coisa para a empresa. Não só para a história em quadrinhos. Então, estou em atividade. A minha sensação é, logicamente, de satisfação, porque estou podendo continuar com o trabalho que adorei sempre. A inspiração para a criação de tantos personagens nasceu de uma infância inspiradora que contou com a participação ativa dos pais. Eu venho da vivência. Eu tiro tudo o que eu faço, crio, invento, sonho, da vivência. Vivência que veio de uma infância bem preparada pelos pais. Meus pais eram poetas, eram escritores, criavam músicas também, compunham. A mamãe me ensinou a ler no gibi. Meu pai era desenhista também e me passava os truques de uso do lápis, do lápis de cor, do pincel e tudo mais. Então, eu tive uma infância privilegiada, com a família também, não só meus pais, mas a família toda, torcendo para eu fazer ou chegar até os meus sonhos. Então, com isso, eu só tinha essa saída, fazer os personagens, criar a Mônica e criar mais a partir de agora também. Seis décadas de um personagem icônico das histórias em quadrinhos, contado pelo seu criador. Maurício de Souza revela os objetivos por trás de Mônica, seu personagem mais famoso em todo o país. Eu estou estudando a turma da Mônica adulta e idosa. Porque eu quero, eu quero estudar em famílias idosas, famílias de adultos jovens, como é que é a vida deles, o que eles pretendem, o que eles estão fazendo, o que eles já são, de onde eles vieram. Aos interessados em se inserir neste universo dos desenhos, Maurício de Souza deixa uma mensagem aos futuros criadores. Acabou de passar aqui, agora há pouco, um garoto, fã do Cascão, né, que ele estava adorando o Cascão até. Bem, e ele me mostrou, ele me mostrou os rascunhos que ele fez. Garotinho. Muito interessante o trabalho dele, mesmo com a idade, pouca idade que ele tem. Daí, eu, várias vezes acontece comigo, chega o pessoal, mostra o desenho, eu vejo, pela idade, qual é a evolução que está acontecendo, eu sugiro, brinque de desenhar, brinque de ler quadrinhos. No que essa brincadeira vai embora, você assimila isso e você depois pode fazer o seu trabalho. Aconteceu comigo assim. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão.